Galerinha, acabando de encontrar aqui um cara que está um grande sucesso aqui no estado de Rondônia Ele é conhecido como Castor Eu peço que a câmera chegue um pouquinho mais perto da gente que agora Porque esse cara aqui está um espetáculo no estado de Rondônia Castor, nós estivemos acompanhando as redes sociais aqui E nós vimos que estourou um vídeo seu na rede social aí O que você tem para falar para a gente? A todo o pessoal do nosso canal no Youtube que está acompanhando essa matéria aqui Primeiramente, boa tarde para o pessoal do canal A gente está numa resenha aqui na casa da chapa de nossa amiga E um tchau, tudo isso, é uma brincadeira nossa Tá, mas essa dancinha sua é normal ou é porque você bebeu uma ou como é que é? Ah, efeito do álcool não acontece às vezes Rapaz, você precisa de ver gente, está um grande sucesso Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção no lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Do replay instantâneo E eu vou procurar uma perguntinha para você Se você é solteiro, casado, está namorando, como é que está sua vida sentimental? No momento a gente está solteiro aí na pista aí, né? Opa, pera, pera, pera aí Aí galera, o homem está solteiro Nós temos um quadro aqui no nosso canal no Youtube A procura de um namorado E se nós falarmos aqui que você está solteiro A procura de um namorado Você toparia participar desse quadro? Toparia, claro Sem problema nenhum Sem problema Alô mulherada do Brasil inteiro A vocês que estão à procura de um grande amor Está aqui o nosso amigo Castor Olha o físico do cara Entendeu? O cara só anda na beca Dá uma andadinha para a galera te acompanhar aí Alô galerinha Nós vamos encerrando com essa prateia maravilhosa Que está aqui na sua mãe E vamos agradecendo a todos vocês que acompanham nas redes sociais Com imagem de Agnaldo Lourenço Rogério Para todo o Brasil Nós estamos encerrando com uma dancinha dele aqui Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual